Oi povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia bem legal, vou fazer receitinha aqui, eu e a Alice, vou fazer cookies. Guilherme mandou um dinheiro pra fazer cookies e eu vou sair agora pra comprar tudo que tá faltando, que no caso é o açúcar mascavo e chocolate e baunilha, porque eu quero fazer o tradicional. Então eu vou no mercadinho aqui perto, ver se tem todos os ingredientes, se não tiver eu vou no mais distante e vou comprá-los pra poder a gente fazer aqui juntos. Já fiz faxina na casa, tô hiper cansada, minha cabeça tá doendo já tem alguns dias, por isso que eu dei uma sumidinha. Mas eu coloquei um batom pra ver se animava e vamos que vamos, vamos comer cookies. Por isso que eu também tava com vontade de comer cookies já tinha um tempo e queria fazer, eu queria comer eu fazendo. Então vai ser assim, tem roupa na máquina já e hoje eu, como eu limpei a casa todinha, lavei e coloquei o colchão no chão, porque a Alice ama, vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui já. Aí como é que ela ama? Ainda não baixei nem a cortina, mas ela gosta é assim, colchãozinho no chão, né filha? Cadê a sandália? Calça a sandália pra gente sair? Pega a sandália pra mamãe, por favor. Pega a sandália? Ela vai buscar. Olha bem. Tá procurando o pá dessa, porque tem outra lá. Viu que não era? Pegou a outra. Traz pra mamãe botar em você? Linda, a mamãe te ama. Olha aí qual que ela quis colocar. A outra, jogou a outra de lado e eu coloquei aquela lá nela. Agora vamos sair, né, pra ver se a gente acha os ingredientes. Fermento. Baunilha. E agora falta só açúcar, né? E agora falta só açúcar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Minha gente Compras efetuadas com sucesso Açúcar mascavo Consegui achar naquela mesma loja Chocolate eu comprei 1,60 1,60% cacau E 1,40% Foi o mais caro foi o chocolate A essência de baunilha E O fermento Que eu comprei dessa marca Pela primeira vez Vamos lá Daqui a pouco vou começar a receita A Alice dormiu E eu já separei Todos os ingredientes Eu vou colocar aqui Pra poder começar a fazer E vou explicar pra vocês Eu vou tentar fazer na mão Não vou fazer na batedeira Porque ela tá dormindo Aqui são todos os ingredientes Eu vou dizer exatamente O que é que tem cada um Lembrando que tem que ser tudo Em temperatura ambiente É assim Farinha 250 gramas 250 gramas Manteiga 180 gramas Açúcar refinado 90 gramas Açúcar mascavo 120 gramas 3 quartos de colher de chá De Bicarbonato De sódio E de sal E Uma colher de chá De fermento Um ovo E uma colher de chá De Essência de baunilha Aí eu vou fazer o processozinho Aqui E vocês vão acompanhar comigo A primeira coisa Que a gente vai fazer É misturar A manteiga Em temperatura ambiente Como tá muito quente Ela tá desmanchando Muito rápido Em temperatura ambiente Com açúcar Aí eu vou comer manteiga aqui Pôr minha manteiga Tá muito quente Porque essa massa Que eu vou fazer aqui Agora Ela tem que ir pra Geladeira Então quanto antes Eu fizer Merida Por isso que eu vou fazer Logo Antes que a Alice Acorde Manteiga E Açúcar Açúcar Refinado E a açúcar E a açúcar Mascado Aí aqui eu misturo Até formar a massa Você pode misturando Assim também Como não vai ser na bateria Vai ser mais difícil Essa próxima Aqui eu vou fazer Açúcar E a 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 açúcar Vamos lá. 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 Ficar dois dias na geladeira. Ficar dois dias na geladeira. Esse é o cookies tradicional. Ficar dois dias na geladeira. 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 Ficar dois dias na geladeira.